Música Agora, eu sei que o acompanhamento na roda da capoeira regional é um só birimbau e acompanhado também com pandeiro em demonstração. Em caso de ensinamento, é com o birimbau. Agora, eu quero uma afirmativa aqui do mestre Bimba, que eu sei no ensinamento, com o aluno em treinamento, é com o birimbau. Ele vai dar essa narrativa aqui. Não pode se tocar pandeiro nem outro instrumento a não ser o próprio birimbau. Se no caso de demonstração, muito bem, toca-se um birimbau e dois pandeiros. Mas dentro da escola, unicamente um birimbau.